Alegria? Vamos de tryhardizada? Bora, pô. Acho que eu vou lançar um caim. Acho que é só plantar bot isso aí. Pega o azul e mata o cara 30 vezes. A melhor forma de matar. Aí, o Travis Scott colou. Caralho, nem fudei, não. Celebridade, Nakal. Travis Scott, hello, man. Big fan. Tchau. Caralho, fala português, Travis. Oh, sabia não. Nem fudeu. Fala muito teu fã, irmão. É, nóis. Trinda, como é que é o top aí? Tu vai precisar de ajuda, mano? Cara, eu vou apanhar aqui, mas vou tentar só segurar pra você ganhar um jogo lá. Nunu não dá muito dive, não, mas... Tipo, assim, eu não curto gankar top e melee por causa que eu quero pegar o azul, mas... Top, pô. Bot aqui a gente consegue, sei lá, jogar recuado e esperar você. E não dá pra avançar por conta do Nunu, mas dá pra gankar suave aqui. Como é que... Pior que eu acho que a gente não vai ter pressão. Bot top, então, né? É isso. Cuidado com o daquele nível 2 aí. Mano, top tá... Eu acho que eu vou colar aí, mano. Dá uma moralzinha já nesse ligninho. Vai tirar 2 agora. Caralho, deu muito dano na Ash. Com medo do Nunu. Se é com ter gank, fodeu, é. Mas eu tenho um gosto aqui. Ele gastou, ele gastou o combo dele. Vou paudar, velho. Paudar, ali? Fechou? Boa, porra. O Nunu tá top, eu não tenho ward, velho. Tenta guardar aí pra não se foder. Tá topside, certeza? Eu guardei pra trocar, só sem ward também. Aham, tá topside, certeza. Ele fez red, com mid e subiu. Falando pro 30 tomar cuidado, mas... Cuidado aí no bot aí também. Tenta jogar, tenta jogar comigo. Até ele aparecer, a gente tem certeza. Ai, esse porra. Eu tô aqui, eu tô aqui. E aí, bora? Ela tem flash? Ela tem flash? Cuidado pra não morrer, cuidado pra não morrer. Agora eu não sei mais. Ah, só tá de boa, tá de boa. O W ficou bom. Engacharam tudo aí, velho. O Nunu é cenaronga, bot. Eles vão tentar desfrizar isso aqui. É, eu boto fake. Mano, eu boto fake, dá pra eu pegar a Tiamat e vir reto o bot. Eu gastei o W. Mano, é agora, é agora, é agora. É isso aí, é isso aí. Vai, vai, vai. Só dali, só dali. Vai, Nath, vai, Nath. Nossa, deu muito ruim aqui. Cara, é muito ruim. Nossa, que ela tá dando ghost, hein, velho. Nossa, você falou que ia vir bot, tipo, os quatro bot aqui, velho. Não, tá, Mac, só vamos na improvisação. Não vou ficar avisando com antecedência que eu vou fazer, não. É, melhor, melhor. O cara não precisa nem ter lá, ele só ouve e foda-se. Aham, aham. Tá safe, guys, deixa nosso. Só jogar tranquilo. Felizmente, a gente não estompou por causa dessa bosta aí. Aí o F do Jayce volta uns 50. Tem ghost já, né? Se for que nós brinca aí no top. Pô, pior que... Tá esse head bem reto? É. Ah, se tá resetou ele. Pior que eu sei com ele aí, né? Dá pra pegar canhazo no Jayce também. Ah, é verdade, né? Caralho, esquecemos dessa. Ah, ele tá me lendo. Desce aí? Olha, eu vou lá, vou ck ele, ck ele. Você vem? Tô, 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 tô. O Nunu tava bem low, velho. Dá pra matar. A Carmo subiu mid aí, né, velho? Certeza. Ele flechou, dá pra ir ainda? Pô, dá, vai. Ainda o Merry? Bonecão? É isso, já chega mandando joia, já. É isso, porra. Boa, porra. E ainda me deu azul, o cara tava rangeded. O Nunu tá aqui no bot side, velho. Tá destacado? Tô quase, velho. Falta bem pouco. Dá pra gente brincar com ele de novo, quando ele voltar, tá? Mano, se o Nunu for... Acho que ele tá drag, velho. Acho que ele tá drag lá. Mano, a gente só mata o Jace, faz arauto e pega FB, velho. Vamos virar no Jace aí. Ai, tem um Silas aqui. Tá full dando ghost. Olha lá, os caras tão full ghost mesmo. Ele tem que dar uma surtada. Ele tem que pular com o Melee pra puxar o E. Não gastou? Calma aí, calma aí. Vou ter o E. Tem mana por quê, não? Aí, agora. Dá ele, dá ele, morreu. Putares. Tô de setra, acho que dá pra ficar aqui. Ah, tô sem PZ. Oxe. Carmo subiu. Carmo, foda-se. Tá ghost aí, cês otários. Ô, peguei cai azul, rapaziada. Rapaziada, sentiu-se à vontade pra chegar os caras, tá? Tá pinçado aqui. Olha, eu vou soltar top de ver essa porra aqui. Puxa brick. Tô descendo, tô descendo. Caralho. Jogou isso aqui? Ah, tá. Ó, três segundos aí. Você tem giro aqui? É, três segundos aí, jogou. Sutei. Ué, o que é direito dos caras da ghost e cê burro pra caralho? Ah, vou pegar a brick aqui, velho. Nossa, que isso, velho. Ô, Nunozão, eu sei que cê tá ouvindo a live, joga pra caralho, hein, irmão. O top já tinha caído, eu acho que o break era melhor segurar pro aralto, era melhor segurar pro mim. E aí, Vediano, joga low? Boa, pô. Ô, cuidado que o bot deles pode tá indo aí, velho. Ah, não acredito, velho. A Ashe e a karma pode tá chegando aí, velho. Toma cuidado, velho. Mano, que aralto lixo que eu usei, velho. E os caras saíram muito low, velho. Levou o top, não? Não, tô batendo no minion. Aralto burro. Tá indo vazar. Pega esse drag aí, tem que descer reta. Tem que dar pick-off aí. Eu chego, eu chego, eu chego aí. René, René. Tô. A Ashe flashou. René, a Ashe. Só vai, só vai, só vai. Boa, boa. Calma, calma. Toma no cu seus lixos, dá gosto aí. Seu filha da puta. Tinha duas briques lá, eu fiquei com pena. Cara, posso ir mid, eu tô mid aqui. A Ashe tem ult. Um errou. Tem. Tem, tem. Boa. Ó, o Jace aqui embaixo, tem um Nuno em cima. E tem um Silas em cima também. Do lado. Ó. Caralho. Peguei o Nuno, peguei o Nuno. Só vai, só vai. Aê. Prolei. Eu não devia ter. Eu não devia ter. Eu não devia ter. Eu não devia ter. Mano, os caras tão meio low, viu, guys. Pode ir bater na torre aí. Tá à vontade. Tem um Jace aqui também. Se quiser farmar minha jungle aí, velho, sinta-se à vontade, velho. Cuidado com a play deles aí no mid, a Ashe pra juntar, velho. É. Eu tô dando B, eu tô muito forte, velho. Vou chegar de pau-duraço aí, velho. Boa. É. Oriana tá chegando aí, velho. Acho que eu faleci. Vai sim. Ai, God. Ai, ele me ultou. Uh. Boa, porra. Dá pra ir direto drag, hein. Fecha. 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 Boa, boa, boa. Cuidado que tá todo mundo top. A Karma deve tá aí com o Nuno. Deve tá todo mundo aí, velho. Pô, acho que a gente espera a minha Guinsoo pra próxima luta aí, hein, velho. Mas se os caras engajarem, fico. Aí, Ruxa, Barão? Ah, não. Sem Guinsoo daí. É. Pô, espera só essa wave aqui, eu dou B, e aí, tô pronto pra lutar já, velho. Ó, eles tão indo. Eu acho que a gente ganha aqui, se pá. Vale. O filho tá com a minha ult. Barão? Barão, barão, barão. Se eles vierem, a gente vira neles, guys. Tem que tirar o Nunu, velho. Cadê o Nunu? Termina aqui, velho. Tá chegando ali. Bata o Nunu, bata o Nunu, bata o Nunu. Vale. Termina aqui. Tá parecido. Ai, ai, tô muito morto. Tem que tirar o Nunu, botar o Nunu. Vale. Ih, tão tiltado, velho. Termina, termina, termina. Dois segundos. Caralho. Ah, mano, que mentira, velho. É isso, pô. Voice no LOL, porra. Bom, se a Rito também não botar o Voice no LOL, eu tô suave aqui com o Discord, velho. O time de lá não para. Aí não dá pra saber, né, velho. Ou os caras tão, ou os caras tão dando ghost. Acho que é só no ouvido mesmo que eles tão. Tão só espinha da nossa conversa. Ah, mas tem bastante gente fazendo isso já, viu. Não dá pra ver isso aí que ele fez, velho. Ô, limpa a jungle dele aí, velho. Jace Mia, Jace Mia. Vou limpar o topside aqui. Se eu ultar esse cara aqui, ele morre. Ah, ah. A Ariana tá novo. Tem dois bots. Ó, Ashe ultou, Ashe ultou. Ashe sem ult. Mano, eu tô muito forte também, velho. Tipo, a gente só perde se a Ashe ult a mid ali e deve ver ó, velho. Se a gente estiver junto e ninguém tomar ult. Eu já tenho o PSS, então tá bem safe, né, velho. Só tem que ter cuidado que o engage deles é muito forte, né, velho. Flash Jace, Flash Jace. Agora é só manter a pressão nas três lanes. Hum, tem muita gente top aqui. Tô subindo. O gel tá. Ô, louco. Nice. Aí, coisa linda. Mano, os caras vão ter que dar mais goste da próxima, velho. Não foi o suficiente, rapaziada. Ó, mas aquele gank, aquele counter gank do no bot. Nossa, ele fudeu muito, velho. Vai tomar no... Foi muito na cara da altura, velho. Quatro bot, velho. Bem na hora que você falou, velho. Mano, se ainda fosse, tipo, CB LOL, tá ligado, popo? Cara, o mono no no pensar nisso é do caralho, velho. Eu acho que a revolução já tá afetando já, game. Me prendo o cara, velho. Já evoluiu o solo queia, pô. Cara, aí a gente pega esse barão aí e dá GG. Só não perder esse barão. Tiro no nook, de qualquer jeito. Se pá, ele foi a tarde da jungle, que ele tava top. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O gênio. O gênio do counter gank. Só vai reto a base deles. Dale, dale. Ó, tá o karma aqui também. Opa. Tô salada, ó. Vai, acisada. Foi mal, tava ali no sub. O cara falou que se eu matasse mais que 15, ele dava. Aceito. Vai na... Quase. É outro LOL, mano. Comunicação, vai se foder. Inventizada. Valeu, rapaziada. Satisfação, mano. Valeu, valeu. É nóis aí. Valeu, valeu. Tá no jogo. Cara, quanto mais eu jogo com esses caras no Discord... É muito bom, cara, jogar no Discord com essa rapaziada, véi. E aí, e aí? Cheguei, vai ter o Edge? É, bugou. Edge usada? É, bugou. Caralho, velho. Vou chamar aqui o aqui, né? Calma aí. Revolução, rapaziada. É, não apareceu aqui, mas o... Vou passar um Edge, rapaziada. Já voltamos aí. Vou jogar o Edge usada com o Zorone.